Música Se é crente é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desistir, não olha pra trás Serra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus Se é crente é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desistir, não olha pra trás Serra o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, ri na cara do inimigo e vai Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus É por isso que a gente não se entrega, não E não tem bandeira branca, não tem rendição A gente não se entrega, mas vai até o fim Graças e paz amados, nós estamos aqui na segunda conferência Mulheres de Atitude Com o tema Quem Sou Eu? no Arena Parque em Cantagalo E é um prazer levar a palavra de Deus até você através dessa conferência maravilhosa Onde vários cantores estão aqui, preletoras, usadas por Deus, ungidas pelo Senhor E você aí de casa vai poder acompanhar tudinho ligadinho aqui na nossa TV interior Será um prazer te receber, não saia daí, fique ligadinho porque Deus tem novidades pra você Oh, aleluia! Oh, Jesus, poderoso, poderoso Oh, Jesus, Tu és poderoso Ele não mudou Ele diz assim Estou presente com o norte, com o fogo, no recinto Pra quem não me conhece, sou eu o Deus que falo agora contigo Sou o Inexplicável, meu poder é grande O universo inteiro é um ponto de chante E perto da minha glória, tudo que é grande fica pequenino Sou eu quem faço a chuva descer sobre a terra Sou eu quem faço as flores florescerem no teu jardim Sou eu quem põe o doce no mel Sou eu quem pinto o azul do céu Sou eu quem tijo de branco, amarelo, os mais lindos jasmins Sou eu quem faço gelo da Tátia Quando eu fiz a minha terra E sou presente, presente, presente E sou aqui, 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 aqui para te dizer Que sou grande, sou eterno, sou inabalável E ninguém sabe quanto pés a força do meu braço Quando eu entro na formada, eu passo com a marinha E se jogou de Ti, está soltando de mim E eu não sou de levante daforo pra casa Eu penso, eu penso, eu ponho, eu ponho Sou quem precisa de guerra vencida Levanta a mão e adora Ele é imutável Eu penso, 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 eu penso Aqui, aqui, aqui para dizer Que sou grande, sou eterno E ninguém sabe quanto pés a força no meu braço Quando eu entro na torneira eu faço uma marinha Que fiz o amor de ti, que estás no lado de mim E eu não sou de levar de trabalho pra casa Eu penso a luta, eu penso a guerra O meu poder é pra imenso Gente, eu cheguei aqui nessa lojinha abençoada Onde tem cada peça maravilhosa Você, mulher de Deus, mulher de atitude Corre pra cá Vamos conhecer agora a dona da loja, né? A paz do Senhor Qual é o seu nome? Cristiana O nome da nossa loja é Cris Modas Evangelicas A gente tem saia, moda sereia Tem saia midi, tem saia estampada Vestidos também midi Tudo moda evangélica Amém, glória a Deus E a loja de vocês está situada aonde? Em que município? A gente é de Macu Por enquanto ainda não temos loja Tá só ir nos eventos, vende nas casas Amém, glória a Deus E gente, pera aí então Calma aí, tem o que? Sapatos masculinos também Ai, que bom Gente, tá todo mundo apaixonado aqui nessa segunda conferência As mulheres de atitude estão ficando enlouquecidas Eu falo por mim, tá? Porque eu já olhei ontem Já namorei muito Tem bastante coisa legal Você que é de Macuco A nossa TV está em Macuco também Corre atrás Vai em busca Porque você vai sair linda, bela e maravilhosa Amém? Graças e paz A paz do Senhor A paz do Senhor Qual é o seu nome? Kesslaine 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 é o que? Filha dela Amém Filha Abençoada e toda linda Toda produzida também Maravilhosa Deus abençoe vocês E corre pra cá Vem pra Macuco, hein Mesmo quando não tem jeito Deus dá um jeito amigo Depende só da fé Mas se é crente, é corajoso Não conforma, não se entrega, não recua Não desistir, não olha pra trás Cerra o punho Vai em frente Enfrenta tudo Vem se a luta Rir na cara do inimigo E vai Porque ele está vestido Revestido Tem vencido no poder Graças de Deus Mas se é crente, é corajoso Aproveitando essas mulheres abençoadas Na segunda conferência Mulherada, como tá sendo pra vocês? Lisete é uma das nossas preletoras Preletoras não, ministras de louvor Minha querida, como é pra você estar nessa segunda conferência? Sem palavras pra explicar Tô impactada desde o primeiro dia E só tenho a agradecer a Deus Que foram dias de glória Deus bradou E hoje não vai ser diferente Muito feliz por estar aqui Pra poder adorar, exaltar Bem dizer o nome do Senhor Que merece toda a honra Toda a glória Toda a nossa adoração Glória a Deus E como está a expectativa pra essa noite? Acredito que o mesmo Deus Que estava aqui no ambiente ontem É o mesmo Deus de hoje Não mudou Não mudará E só vitória Glória a Deus então, querida Então te aguardamos Você com essa voz abençoada Adorando o nosso Deus Amém? Muito obrigada Tua pessoa Tua pessoa Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Sou uma glória apaixonada E este homem vai adorar De Jerusalém De Jerusalém De Jerusalém Ele vem, vem Pra todos os montes De Jerusalém Sou uma glória apaixonada E este homem vai adorar Jerusalém 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 O que a gente espera É receber cada dia mais do Espírito Santo, tá na presença de Deus, a gente veio pra cá pra isso, todos os que estão aqui estão em busca de Deus e eu queria convidar quem não tá aqui, quem ainda vai assistir, quem ainda tem dois dias de ministração, são pessoas cheias da unção, pra gente buscar mais a Deus, a gente tem buscado tanta coisa, as pessoas acham que o mundo pode oferecer, só porque não experimentaram mesmo a presença de Deus na vida delas, eu tô falando porque eu, por mim né, amanhã eu vou dar o meu testemunho, dizer que me pegou né, mas a gente tá aqui pra isso, buscar a presença de Deus. Imagina a confusão ao ouvir a opinião de alguém que não quer te ver prosperar, ainda não vai imaginar, como cheia com os nossos pais da fé, quando Deus começa a se chamar e a oposição ficar-se de pé. Davi! Davi! Tchau! 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 Tchau!